Salve, doutores! Meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui na Escola de Rodas. Sejam muito bem-vindos e hoje no nosso quadro Rapidinhas a gente vai estar falando sobre CAPEX. O que é isso aí, tá bom? Então, CAPEX vai ser um acrônimo de Capital Expandry, tá bom? Vai ser ali, é um termo em inglês, tá bom? Que é o capital que a empresa utiliza para poder fazer investimentos, tá bom? E ele fica lá dentro do fluxo de caixa. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona o fluxo de caixa. Dentro desse fluxo de caixa, que a gente vai utilizar ali o regime de caixa, ou seja, é o dinheiro que entra e o que sai da empresa de fato. A gente pode dividir ele em três grandes grupos, tá? Tem o fluxo de caixa operacional, o CAPEX e a gente tem o fluxo de caixa de financiamento, tá bom? O operacional, o próprio nome já fala, é a operação da empresa. É o dinheiro que sai do caixa para poder comprar ali a matéria-prima, fazer a produção. E o dinheiro que entra das vendas ali dos produtos que eles fazem, né? Produtos e serviços. Então vai entrar tudo aqui no fluxo de caixa operacional. Já o fluxo de caixa de financiamento é o dinheiro que a empresa usa ali para se financiar. Seja o dinheiro que ela pegou emprestado de um banco, de um fornecedor, ou então do sócio, tá? Pegou esse dinheiro e joga lá na operação. E o CAPEX, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje, vai ser esse dinheiro que a empresa usa para fazer investimentos. Então quando a empresa está querendo crescer mais e mais, quer expandir, quer comprar uma nova filial, quer comprar mais equipamentos para poder conseguir produzir cada vez mais. Quando ela quer treinar os funcionários para poder desse treinamento, fazer com que eles vendam cada vez mais e a empresa fature mais. Ou seja, investimentos. Esse dinheiro vai ser destinado ali para a conta CAPEX, que é o Capital Expandering, tá? E aí a empresa vai lá e começa a fazer os seus investimentos. Então perceba que esse gasto que a empresa está tendo, é um gasto que vai haver ali um retorno. Então é um investimento que a empresa faz ali para poder continuar crescendo ali as suas operações, tá bom? Então esse daí é o CAPEX, que a gente sempre fala aí nas nossas análises, toda análise que a gente faz aí das empresas, a gente fala sobre isso daí. E agora você já vai saber o que é, beleza? Então doutor, se esse vídeo te ajudou, abriu sua mente, vai fazer você se tornar um investidor melhor, já vem aqui embaixo, curte esse vídeo, beleza? Para você não custa nada, só vem aqui, ó, curtindo, já ajuda muito aqui para a gente, beleza? Se puder também se inscreva no nosso canal, a gente produz muito conteúdo aí voltado para investimentos de longo prazo, com certeza você vai gostar, beleza? Então, vou ficando por aqui, cordial abraço para todos vocês, valeu!